O município de Odivelas é um dos concelhos com maior diversidade cultural e religiosa em Portugal. Aqui coexistem diferentes formas de ver o mundo, de viver a fé e a espiritualidade. Odivelas é um município acolhedor com diversas comunidades que aqui encontram espaço para conviver com respeito, liberdade e, sobretudo, cidadania. Hoje vamos conhecer um pouco dessa pluralidade cultural. O cristianismo católico é a mais antiga confissão no município. Odivelas possui seis centros paroquiais. Cada pessoa, cada família vem com a sua experiência, com a sua experiência de fé e é uma riqueza para todos. A Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo é originária de Angola e está na região de Lisboa desde 1990. Que os valores, quais são o respeito à vida, o amor ao próximo, fraternidade, estamos abertos para um diálogo interreligioso, porque o comunismo é isto, estarmos juntos de diferentes culturas, mas partilhar algo em comum que é Odivelas. A comunidade islâmica de Odivelas é hoje uma das maiores do país e compreende cerca de 7% do total de muçulmanos em Portugal. A mesquita é uma espécie de um ponto de encontro. Nós não temos bairros só de uma etnia e isto é muito bom. Essa integração tem sido feita e nós queremos que a continue. O movimento religioso da Igreja Batista existe em Portugal há mais de um século. Tem existido muito respeito à pluralidade entre as várias denominações que existem em Odivelas. Pela primeira vez liderada por uma voz feminina, a Assembleia de Deus de Odivelas representa os novos movimentos do protestantismo. E Odivelas é o mundo, é o mundo destacar, então todas as pessoas são amadas por Deus e esse é o nosso alvo, é o amor às pessoas. O Templo Sikh de Odivelas é o mais antigo do país. Em Portugal há entre 25 mil e 30 mil Sikhs. Nós vivemos um mundo que é multiculturas, multireligioso. Quando mais percebemos de um para o outro, mais portas vão abrir da comunidade. O Tempo de Candomblé é uma expressão da história afro-luso-ameríndia. O preconceito não é a religião. Cada um tem sua cultura. Se cada um respeitar a cultura do outro, hoje começam a dizer bem, então é um bom diálogo. Os espaços religiosos mostram-nos o convívio entre as variadas tradições e o desafio da globalização. Existem muitas outras comunidades religiosas no município. Atualmente, mais de 12% da população de Odivelas é composta por estrangeiros das mais diversas nacionalidades. Para construir uma sociedade mais inclusiva, é necessário fomentar o diálogo interreligioso. A Oração pela Paz é um projeto anual da autarquia que busca celebrar a diversidade religiosa e cultural do município de Odivelas. Onde a tradição e o progresso se encontram.